Eu estou aqui para conversar um pouco com a nossa militância e, sobretudo, com os jovens da nossa militância. Por que eu estou me dirigindo aos jovens? Estou me dirigindo aos jovens porque, talvez para muitos, seja a primeira vez que participam de uma campanha eleitoral em que o grau de ataque e violência e dificuldade tenha sido tão grande. É para dizer para a militância que tem sido sempre assim e houve ocasiões em que foi muito pior. Nós passamos por campanhas em que, além da hipocrisia, além do cinismo, além da difamação, além da mentira, havia agressão física. Nós, militantes, éramos agredidos nas ruas. Nós passamos campanhas em que a luta chegou a ser corporal. Então é para dizer para a militância que a dificuldade da campanha e, sobretudo, hostilidade, estou falando para os militantes da cidade de São Paulo, sobretudo, ou do estado de São Paulo. É possível que essa situação não exista para os outros, mas para nós aqui, os nossos militantes paulistas e paulistanos certamente vão encontrar muita hostilidade, porque essa hostilidade foi fabricada. Durante quatro anos, a mídia, a grande mídia, atacou a Dilma e atacou o PT. A revista Carta Capital fez um quadro do que aconteceu com Dilma, Marina e Aécio na grande mídia. Então, uma coluna em vermelho para indicar os ataques, uma coluna azul para indicar elogio e uma coluna amarela para indicar uma certa indiferença. Então, o Aécio tem uma coluna azul grande, quase não tem uma coluna amarela e praticamente tem um risquinho vermelho. A Marina tinha uma pequena coluna azul, uma pequena coluna amarela e um risquinho vermelho. A Dilma tem uma coluna vermelha de cima embaixo, não tem nada amarelo e tem um risquinho azul. Então, vocês imaginem, durante quatro anos, 365 dias por ano, 24 horas por dia, todos os veículos de comunicação atacando a presidenta. E atacando e criando imagens, eles criando uma série de elementos para formar uma opinião que tornasse a figura da Dilma uma figura rejeitada. O que foi feito com ela na Copa é inacreditável, porque o primeiro grito no estádio, primeiro grito contra ela, Dilma vai tomar, foi uma jornalista. Não foi algum popular que disse isso, foi uma jornalista que estava num camarote e do alto do camarote ela iniciou com esse grito. Então, militância é brabo, é barra pesada, porque nós temos o grande capital, sobretudo o capital financeiro, os grandes bancos, a mídia como base aliada dos tucanos. Então, temos que ir com a cara e com a coragem entrar na luta, porque quem nós temos conosco? Conosco nós temos o povo, nós temos o povo brasileiro. E eu estou aqui para fazer uma convocatória, porque o nosso povo está mal informado, porque com esse bombardeio que vem pelas rádios, pelas televisões, pelos jornais, pela conversa no ônibus, no metrô, no trabalho, o que o patrão diz, o que o gerente falou, o que a dona da boutique comentou, tudo isso vai formando uma desinformação para o povo brasileiro. Então, eu vim aqui convocar para a militância, para a partir de hoje, cada um de nós vai convencer, explicar e esclarecer todo mundo que encontrar. Se você convencer quatro pessoas, está ótimo. Se você esclarecer cinco, maravilha. Se você conseguir ser ouvida por dez, mais interessante ainda. Essa é a nossa tarefa. A nossa tarefa é uma tarefa educativa, é uma tarefa pedagógica. Nós temos que fazer o trabalho político da verdadeira informação. E é isso que eu vim fazer aqui hoje, que é convocar a jovem militância e toda a militância do PT a botar a camisa vermelha, a botar a camiseta branca, inundar o Brasil com as cores que o povo sabe que são da igualdade, da justiça, da solidariedade, da liberdade e da democracia. Se nós conseguirmos recuperar todos esses que estavam desinformados, nós não vamos ganhar de virada. E é nossa obrigação política, é nossa obrigação democrática, é nossa obrigação histórica fazer isso. Então, quais são os pontos que eu acho que a gente poderia pensar em ajudar na informação? Eu tomaria em primeiro lugar a questão da corrupção. vocês sabem que a base aliada do Tucanato, isto é, o grande capital e a mídia, tomaram a corrupção como o lema, como o tema que eles vão tratar, dizendo que nunca houve tanta corrupção no Brasil e que é preciso acabar a corrupção. Então, eu diria o seguinte, que tal o PSDB explicar o que é o Mensalão Mineiro? Porque a instituição do Mensalão é do PSDB de Minas Gerais. Eles criaram o Mensalão. Não vi ninguém ir para a CPI, não vi ninguém ser punido e eu queria saber se o PSDB de Minas está acima da lei e fora da lei, porque ele é o criador do Mensalão. Ninguém vai falar isso, eles não vão nos explicar. Eu queria também uma outra explicação. Por que foi que não houve CPI, não houve verificação sobre a compra de votos de deputados e senadores no valor de 200 mil reais por cabeça para votar o projeto de lei de Fernando Henrique Cardoso da reeleição. Todo mundo sabe. Isso saiu até na grande mídia. Não aconteceu nada. Isso, isso é muito maior que qualquer Mensalão. Ninguém vai nos explicar por que não houve CPI, por que não houve punição e por que a compra dos votos de senadores e deputados passou batida. Ninguém explica isso. Eu também tenho uma outra pergunta. Dá para entender por que é que a privatização da Companhia do Vale do Rio Doce, que foi avaliada em bilhões, foi privatizada por uma quantia irrisória, não chegava nem a um terço do preço. Foi uma piada de mau gosto que foi feita com o povo brasileiro, a privatização que os tucanos fizeram da Vale do Rio Doce. Onde foi parar o dinheiro? Quem ganhou com isso? Ninguém vai nos explicar? Eu queria também saber se alguém vai nos explicar, se a S. O Neves virá a público explicar, o que foi a construção de uma pista para pouso de avião, com o dinheiro do governo de Minas, no sítio do tio do Aécio Neves. Ninguém vai falar sobre isso. Isso não é corrupção. Isso é coisa tranquila, é assim que a gente investe dinheiro público. Ninguém vai falar que o governo da Suíça está processando por corrupção o governo do estado de São Paulo por causa da compra dos trens, da CPTM e do metrô. Não há corrupção. Mas tem um governo estrangeiro processando o nosso por causa da corrupção nessa compra. E eu quero contar para os militantes uma outra forma muito diluída de corrupção, que ninguém percebe, sobretudo porque todo mundo acha que está colaborando para a não corrupção. E que é o seguinte, para entender, vou começar com uma coisinha anterior. Vocês sabem, as três universidades do estado de São Paulo, que são universidades estaduais, fizeram uma greve que durou três meses e a da USP durou três meses e meio. Por que essa greve? Porque nós estamos pedindo um reajuste salarial, porque faz três anos que não tem reajuste salarial. No caso da USP, ainda há uma agravante. Por causa do ProUni, por causa das cotas, por causa do desenvolvimento econômico e pleno emprego, o número de estudantes na USP dobrou. 100% a mais de estudantes. Entretanto, o número de professores aumentou em 5%. Não foram abertos concursos. Não há verbas para abrir concursos e contratar professores. Você dobra o número de estudantes, você abre outras unidades, mas você mantém o quadro docente fixo. E o número de funcionários caiu 10%. Também porque não há verba para ter os funcionários. E a pergunta é, mas que diabo? O que acontece? E a resposta é tão simples. Vocês sabem de onde vem o dinheiro com que o governo do Estado paga o prêmio da nota fiscal? Ele vem da verba da educação. Então, não se fazem os concursos para as universidades, você não aumenta o número de professores, você diminui o número de funcionários, você não cria infracondições de trabalho para os estudantes e para os professores, porque o dinheiro é desviado em uma outra direção. Que eu saiba, no meu dicionário, isso se chama corrupção. Ninguém vai explicar. Então, a primeira coisa que eu acho que a militância tem que colocar na rua é onde está a corrupção. E a segunda coisa importantíssima é a seguinte informação. Dilma Rousseff equipou a Polícia Federal, ampliou os quadros da Polícia Federal, criou o sistema informatizado da Polícia Federal, articulou a Polícia Federal com a Interpol e deu autonomia para a Polícia Federal. E, por isso, a Polícia Federal pôde fazer e tem feito todas as medidas ligadas à punição da corrupção. Mostra-se a corrupção e se pune a corrupção. Esse caso da Petrobras foi a Dilma que exigiu que fosse feita a investigação. Portanto, não há ninguém com autoridade política e autoridade ética no Brasil para falar de combate à corrupção do que Dilma Rousseff. Se aparece tanto, tem corrupção aqui, tem corrupção ali, é porque o Brasil estava acostumado a que tudo virasse pizza ou que se jogasse a corrupção embaixo do tapete. Todos esses casos que eu enumerei para vocês no começo, tudo o que aconteceu, o que os tucanos fazem e fizeram. Ou fica embaixo do tapete ou ninguém fala. Dilma não permitiu isso. E, portanto, a militância não tem que colocar nenhum, nenhum capacete e nenhuma carapuça de corrupção. Porque a corrupção não está conosco, a corrupção está do lado de lá e Dilma Rousseff é a principal combatente da corrupção. Então, precisa explicar para a população todas as medidas institucionais que Dilma tomou para garantir, através da ação da Polícia Federal, a punição da corrupção. E é por isso que se vê tanta. Não se via porque ficava tudo embaixo do tapete, entre os compadres. É isso que os petistas precisam entender, que a corrupção estava lá e ninguém fazia coisa nenhuma. Então, erguer a cabeça, porque nós temos uma presidenta que enfrentou e enfrenta a corrupção. É isto que precisa ficar claro. E é isso que a gente precisa explicar para o povo, porque o povo está desinformado. Tem a Veja, tem a Rede Globo, tem os jornais, tem tudo que a gente sabe para dizer o contrário. Então, a nossa tarefa é mostrar a verdade e com isso dizer, fora o cinismo, fora a hipocrisia, vamos inundar o Brasil de vermelho e branco, que são as cores da democracia.